Imagina uma escola que ensina turco. Uma que ensina alemão, italiano. Elas existem e são escolas públicas. Bora falar de escolas interculturais? Vamos. GovCast RJ. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Sueli, vamos chamar nossas convidadas de hoje? E aí, Andréia, com certeza. A gente está aqui hoje com a secretária de Educação e professora Roberta Barreto. Tudo bem, secretária? Tudo bom, Su? Tudo bem, Andréia? Estamos aqui, felizes para falar dessa oportunidade ímpar da Rede Estadual de Ensino, que são as escolas interculturais. E nós estamos aqui também com a Sara Gonçalves. Olá, gente. Que é uma aluna de uma escola intercultural. Tudo bem? Sim, tudo ótimo. Muito animada de estar aqui hoje. Ah, maravilha. Para começar, secretária, explica para a gente o que são as escolas interculturais. Na verdade, são escolas que trabalham essa cultura de uma outra nação. Além da cultura, o idioma. Então, nós temos, por exemplo, Brasil-China, Brasil-Estados Unidos, que é o caso da Sara, Brasil-Espanha. E, além do idioma, da proeficiência no idioma estrangeiro, nós também trabalhamos a cultura daquele povo. Em tese, os alunos, ao terminarem o ensino médio, eles têm a possibilidade de estarem formados também num outro idioma, preparados para o mercado de trabalho, que é tão amplo, tão dinâmico, e que, com certeza, valoriza quem fala um segundo idioma, além do português. Quantas nós temos aqui pelo Estado? São 27 escolas, Sueli. São 27 escolas espalhadas em todo o território fluminense e que são muito concorridas, muito procuradas. Ah, maravilha. Agora, Sara, fala um pouquinho da sua escola. É Brasil-Estados Unidos? Sim, isso. Onde que fica? Então, ela fica em Comendador Soares, Nova Iguaçu. E ela, desde quando eu entrei, é uma escola maravilhosa. Sempre foi, na verdade. Ela tem esse foco no inglês mesmo. E nossas aulas são inteiradas em inglês, principalmente por terceiro ano. Neste ano, especificamente, a gente tem quase todas as matérias em inglês. Até mesmo matemática em inglês a gente tem também. Isso aí. É maravilhoso demais. E, além do inglês, o que você mais gosta de estudar lá? Então, além do inglês, é difícil ter isso na mente. Mas eu acho que Física é uma matéria que eu gosto bastante. Aplicada, hein? Relativo. Agora, secretária, eu posso escolher, se eu quiser matricular a minha filha nessa escola, eu posso escolher pelo idioma ou tem que morar perto da escola? Bom, enfim, nós temos que obedecer as regras da legislação nacional, né? E a legislação nacional sempre diz que o aluno, o estudante, tem que estar matriculado o mais próximo possível da sua residência. Então, na primeira fase do Matrícula Fácil, que é a matrícula oficial da rede estadual de ensino, o sistema sempre vai alocar mais próximo da sua casa. Mas a gente tem que lembrar, na Sara, provavelmente foi assim com ela, o sistema te dá três opções de unidades escolares. Então, você pode colocar ali a sua preferida, que é a primeira opção, segunda e terceira. Se sobrarem vagas, mesmo que você tenha sido alocada numa outra que não seja a sua preferida, você pode solicitar o remanejamento para a escola que você queria, que no caso seria intercultural. As escolas interculturais são muito concorridas. Sem dúvida, é uma alegria para a comunidade local. Mas sabe o que acontece? Tem um diferencial. Normalmente, elas estão inseridas em parceria com os consulados, em parceria com os institutos relativos às diversas nações, e elas estão inseridas no local que já apresenta um arranjo produtivo para aquele idioma. Por exemplo, a Brasil-Alemanha tem que estar em Petrópolis, Teresópolis, onde nós temos a comunidade alemã. Então, você procura, o Estado organizou a inserção dessas unidades escolares exatamente onde tem um histórico da cultura dessas nações. Legal. E tem alguma escola, assim, que é mais disputada entre as interculturais? Sem dúvida, o idioma inglês é o mais procurado, porque é aquele que mais habilita também para o mercado de trabalho, além das redes virtuais, enfim. É óbvio que a Brasil-Estados Unidos, ela é muito procurada, mas a gente quer destacar aqui que a Brasil-China, ela é, sem dúvida, um mistério. Porque, além de ser um idioma dificílimo, todos sabem que mandarim, enfim, é o idioma do futuro e os nossos jovens já têm procurado. Agora, secretária, além dos idiomas, tem alguma diferença no método de ensino das escolas tradicionais e as interculturais? Ah, com certeza. A Sarah já deu um exemplo aqui. Quando a Sarah fala até matemática, a aula é no idioma inglês, é porque há uma conjuntura pedagógica, né? Os nossos professores, os nossos diretores são muito compromissados com o itinerário da escola. Então, eles procuram organizar o corpo docente de forma que o trabalho seja um grande projeto. Então, é atípico o professor de matemática falar inglês, é atípico o professor de história falar inglês, mas se eles não viverem esse momento de forma intensa, eles não vão sair de lá preparados para a eficiência como nós desejamos. Com certeza. E existe algum programa de intercâmbio das escolas interculturais com os países que participam? Esse é um desejo dos nossos alunos, que a gente tem procurado atender na medida do possível. A gente pode destacar alguns. Já fizemos intercâmbio com os Estados Unidos, já fizemos intercâmbio com a China, já tem alunos nossos que ficaram, acho que, 20 dias na China. E, esse ano, nós já estamos preparando a carteira de intercâmbio, em especial com a Espanha, França e Estados Unidos. E, Sarah, como é que você foi introduzida, assim, nesse universo do jornalismo? Então, quando eu cheguei até a minha escola, em 2022, no meu primeiro ano, eu soube do Intercultural News, que é o jornal que eu faço parte até hoje. E, sabendo disso tudo, fui fazer a inscrição, tive a entrevista e passei como repórter. E fiquei o meu primeiro ano e o segundo ano atuando como repórter. Esse ano, eu já fui chamada para ser diretora. Esse ano, eu sou a editora-chefe. Olha a editora-chefe! Muito obrigada. E o nosso jornal, ele trabalha muito com comunicação, também como qualquer outro jornal, mas é totalmente feito por alunos. Então, a gente trabalha com o nosso celular, a gente tem o nosso site, onde a gente coloca a matéria semanalmente. Isso é o Intercultural News. Sim, Intercultural News. Sobre todos os assuntos do mundo, a gente sempre está lá, colocando, atualizando, e é maravilhoso. E, Sarah, o que você pretende fazer? Jornalismo. Ela gosta mais de física, mas vai fazer jornalismo. E nas horas vagas, o que você gosta de fazer? Então, o que eu mais gosto de fazer é leitura. Sempre fui apaixonada pela leitura. Mais jornalista mesmo. Sempre gostei de leitura. E mais com esse ano, né? Tendo tantos estudos, que a nossa escola é integral. Então, toma bastante tempo. E ainda mais estudando para vestibular e tudo mais. Então, está tomando bastante do meu tempo os estudos. Mas sempre foi minha paixão ler. Então, no tempo livre, eu sempre estou lá com um livrinho lendo. E ler é a base de tudo, né? Essa semana, nós lançamos o programa de leitura. Leitura é isso. Desperta um vocabulário muito mais rico. Você tem possibilidade, não só de fazer boas redações para o Enem, para o vestibular. Mas, acima de tudo, a sua capacidade de expressão, de interpretação do mundo, vem muito da leitura. Eu acho que a Sarah, a expressão da Sarah, o desejo dela, o que ela vem fazendo, o que ela vem realizando, com certeza tem um berço muito grande nesse gosto pela leitura. Agora, para a gente encerrar, secretária, como é que os pais fazem para matricular os filhos nas escolas interculturais? Bom, tem que esperar a época da matrícula, né? A matrícula do ano letivo seguinte sempre começa ali. No final de outubro, nós já temos os anúncios. Durante o mês de novembro, o processo de matrícula, que é eletrônico, por meio do Matrícula Fácil, que se encontra no site da Seduc. E o Matrícula Fácil vai sempre te dar a opção de duas, três unidades escolares mais próximas da sua região ou aquela que você deseja estar matriculado. E a gente deseja boa sorte. São escolas concorridas, com ótimos resultados no Enem, no vestibular. Nossos alunos possuem, assim, sempre um bom encaminhamento no seu projeto de vida. Secretária de Educação, Roberta Barreto. E Sara Gonçalves, aluna da Escola Intercultural Brasil-Estados Unidos, Carlos Drummond de Adrade. Obrigado pela participação aqui do GovCast RJ. Nós te agradecemos. Prazer, prazer sempre. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seguir o GovRJ em todas as redes sociais. Até semana que vem, André. Até semana que vem. Partiu, Sué. Tchau, tchau. GovCast RJ GovCast RJ